Bem pessoal, complicações crônicas da Covid. Muita gente tem perguntado, eu fiz um vídeo das três principais complicações, complicações pouca gente fala da Covid longa, e gerou muito comentário, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra algumas perguntas que existiram sobre essas complicações e como você identificar. Vamos lá, só pra vocês entenderem. Covid, caos global, pânico, ninguém sabia o que tava acontecendo, um monte de complicação estranha, pessoas morrendo, problema respiratório, aquela tempestade de citocina, problemas pulmonares, pessoas com insuficiência respiratória aguda, entubação, aquele caos todo que a gente viveu. Que, por ser um vírus novo, por não ter vacina, por a gente não entender direito o que fazer, aconteceu aquele caos. Hoje a gente já conhece muito bem o vírus, a gente sabe como ele funciona, já sabe como tratar em fase aguda. Então hoje em dia, qualquer hospital que você for, público, privado, o médico já vai ter um protocolo bem organizadinho e vão saber tratar muito bem a Covid. E além disso, pra melhorar mais ainda a nossa vida, a gente já não tá vendo tantas formas graves. Muita gente pegou e deu uma certa imunidade, muita gente vacinou, a maioria da população tomou a vacina, mesmo que não tá em dia a vacina, tá mais protegido e o vírus também ficou mais leve. Cenário mais tranquilo. E aí vem o problema, que por isso que esse vídeo deu muito comentário e tudo isso. As complicações crônicas. Por quê? Nesses três anos que a gente viveu, muita gente teve Covid grave. E tá vivendo até hoje. Os trabalhos mostram que dois, três anos após Covid, especial Covid grave, as pessoas continuam com as sequelas. As sequelas, elas podem dar em vários órgãos. O grande destaque dessas sequelas crônicas são os pulmonares, cardíacos, né, cerebrais, né, endocrinológicos, né, todas essas sequelas, a gente tem alguns questionamentos, né, por quanto tempo elas ocorrerão. A maioria das sequelas neurológicas, né, de transtorno de ansiedade, depressão, né, as dores de cabeça, as tonturas, elas parecem ser resolvidas até espontaneamente depois de um tempo. É como se o cérebro sofresse, inflamasse, depois ele vai encontrando novos caminhos e as pessoas vão melhorando. Claro que se você tem esse sintoma, procure uma ajuda médica, porque o médico pode dar um remédio como antidepressivo, que se mostrou um bom tratamento pra esses quadros, né, de alteração depressiva, alteração muitas vezes até cognitiva, né, e melhora muito esses pacientes, né, por uma série de mecanismos que esses remédios funcionam, pode te ajudar. Problemas pulmonares semelhantes, às vezes você tem uma fibrose, você tem uma alteração que o médico vai trabalhar com fisioterapia, vai te dar medicação pra isso desinflamar e vai também ajudar a parte colunar. Muito paciente com problema de cansaço, ajustor muscular, que também é muito necessário fazer uma investigação. Por isso você deve procurar ajuda, por isso que eu fiz esse vídeo falando das complicações crônicas. E o aumento que a gente viu de infarto agudo do miocárdio, pós-Covid, é muito relevante fazer o seu check-up, sua avaliação cardíaca. Essa inflamação que dá no corpo inteiro, é uma inflamação que também pode prejudicar suas coronárias. Então muitos pacientes com complicações crônicas de Covid, tem aumentado a incidência de AVC, de infarto. Por isso que você tá com o seu clínico, tá com o seu médico, ele vai fazer uma investigação, como qualquer outra, cardíaca, e vai ver, por causa do seu Covid, se aumentou, acelerou, ou gera uma preocupação a mais de doenças cardiovasculares. Então perceba, não é nada pra você entrar em desespero, não é que quem teve Covid e tá com sintoma vai morrer, vai infartar, nada disso, mas aumenta a incidência. Como aumenta a incidência, e a gente não tem um marcador específico pra você, ah Júlio, eu fiz o teste de Covid e ver se tá positivo, eu tenho como fazer o teste e ver se eu tenho uma complicação de Covid, não existe. Então o médico vai te analisar como um todo, ver suas queixas e ver no seu contexto se precisa de algum teste de exame mais específico. Eu canso de pedir aqui, tem muito paciente que acompanha com tumor, problema de coluna, uma série de coisas, de repente ele fala, ah Júlio, eu tive Covid e piorou isso e aquilo, eu faço o exame de imagem, eu cansei de ver isquemias, AVC, pós-Covid. O paciente tem um AVC pequeno, que às vezes nem procurou ajuda, ele notou uma alteração, começa a ter alteração de memória, de comportamento, qualquer tipo, seja eu faço uma ressonância, identifico uma isquemia pós-Covid, que aquele paciente nem percebeu na época, e ficou com aquele AVC silencioso. Tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.